Zamay, obrigado pela presença. Minha primeira pergunta para você é, a Cisco esteve em todas as principais capitais do país com o Security Leaders. Qual a principal mensagem que vocês fortalecem ao longo dessas edições e agora em São Paulo? Primeiro, parabenizá-los pelos 15 anos de Security Leaders. É um orgulho participar e estar junto com vocês. Mas acho que a mensagem, outra coisa que é bacana é ver o amadurecimento. Acho que toda a edição, eu acredito que toca de uma forma positiva e amadurece a postura de segurança, a maturidade, as defesas. E a mensagem que eu vejo é, vamos continuar, continuar antenado, continuar participando dos eventos, continuar trocando experiência, que acho que esse é o maior objetivo, essa troca de experiência, do que deu certo, quais são os desafios. E estar investindo em cibersegurança, um tema tão relevante. Com certeza. E como você vê os desafios de cibersegurança para 2025? Agora a gente tem um amigo, a IA, a Inteligência Artificial. Já não estava fácil, agora vai ficar um pouco pior. Então acho que a confiança vai ser colocada muito em debate em 2025. Em que eu confio, como eu confio, quais critérios. Então a gente vai ver os atacantes explorando, já estão explorando essa tecnologia. E a gente tem que correr para também nos fortalecer, fazer o uso dela para nos fortalecer e elevar os nossos critérios de confiança. Sim, com certeza. Então uma última pergunta, algum recado especial para os CISOS diante de tantos desafios de cibersegurança? Olha, para os meus colegas, colegas defensores em cibersegurança, o recado seria, busquem empresas, busquem fornecedores confiáveis, homologuem bem quem presta fornecimento de tecnologia para vocês. Confiança é a palavra-chave do evento e eu diria que a gente vem fazendo um esforço muito grande para simplificar a defesa, que ela seja simples e efetiva. E isso você alcança através da consolidação e através da plataforma. Então olhem com carinho, vamos reforçar o plano de contingência, de continuidade de negócio e é isso. Perfeito, obrigada. Obrigada.